Os picas vivem camuflados na rochas de regiões montanhosas. A alimentação é herbívora, eles adoram gramíneas e ervas daninhas. Esses animais são solitários e dificilmente são vistos em grupo. Espécie popular na Ásia, na Europa Ocidental e na América do Norte, o animalzinho pica-de-li, que tem apenas de 18 a 20 centímetros, está em risco de extinção. Especialistas explicam que fatores como as mudanças climáticas e a expansão da aeroportuária atacam o habitat natural deste bichinho, que se assemelha a um urso de pelúcia sem rabo. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a pressão do aumento da criação de gado e a poluição do ar aumentam os riscos para essa espécie. Estima-se que somente tenha cerca de 2 mil animais desse no mundo. Primeiro registro do pica-de-li foi em 1983, na cordilheira Tionshan, no noroeste da China. Esse bichinho chamou a atenção do cientista Weidong Li, que fazia uma pesquisa financiada pelo governo chinês para as áreas montanhosas do noroeste do país, com o objetivo de estudar doenças infecciosas e recursos naturais, em 1983. Legenda Adriana Zanotto